Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Rune Factory 3 Special Para avisar, episódio de número 20 Bem, eu não consegui terminar de fazer todos os reddish Eu fiquei short on healing items e já está tipo 1h40 da manhã Então, whatever, vamos dormir E bem É, nós vamos ter que comprar aqui, hein Vamos colocar Para vender já isso aqui Porque, né Ainda tem mais dinheiro para a gente fazer Mas eu vou ter que ir atrás de algumas coisas aí no vídeo de hoje Então o dinheiro não é tão necessariamente minha prioridade no momento Então é, eu só vou botar aqui para vender E só aqui já temos 134 mil A gente vai fácil Fácil Para 200 mil Cara, isso é um absurdo E agora não preciso mais de coisa Só preciso de uma panter claw E aí Ai, como você é mau Tá Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Tem Cara, eu só consegui algum lugar Ai Ai Ai, broken box Mas é Ok Não tem, né Felizmente Então panter é mais aqui mesmo Não 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 tem que deixar o Poison não, não, piranha. Ae. Tchau. Então tá, agora a questão é... Ah, como que a gente... Ah, clã, detalhe. Aquele besouro que eu peguei sem querer, ele gera hard rigid horn pra gente. Todo dia. Então, yay. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Não, é aqui. Nível 2, nível 3. Ainda assim não aumentou. Ela tem que fazer carinho neles, né, pra aumentar. Não tem muita opção. Não é só deixar eles aqui com comida. Tá. Vamos já vir aqui e fazer os itens de cura. Dois sucos de laranja. Dois... Não, três queijos desse. O que a gente vai fazer agora é... Ah, eu preciso melhorar um nível de forja. Eu acho que eu vou melhorar só na base do... E tentando fazer o item mesmo. Porque... Na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer mais uma broadsword. E vamos upgrade-ar elas. Ahn... O item... Você viu o glitch que ele ficou no meio da tela ali? Que bizarro. Eu não consegui mexer ele. Malandro. Ok. 54. Subi de nível. Agora a gente vem aqui em Create. A gente não vai usar essa. A gente vai usar esta. Deixa eu ver aqui a receita certinho na ordem. Não sei se precisa estar na ordem, mas... É sempre bom. OURO. OURO. VINCER. LUCK. BLADE. Cá está ela. Cá está o monstro. LUCKY BLADE. Então, agora eu preciso de uma RACCOON LEAF. Ela já seria mais forte do que essa? Já. Caralho. É porque ela não tem Lifesteal, né? Mas é. Eu quero colocar Lifesteal nela. Uh, verdade. Eu quero colocar Lifesteal nela, né, mano? Quantos Love Crystals será que eu tenho? Eu não desequipei. Eu achei que eu tinha. Quantos Love Crystals eu tenho? Eu tenho 5. 5 é algo, hein? Fica Turbo Love. Será que eu não quero Lifesteal? Bem que eu não vou dar Lifesteal no boss, né? Eu acho que... Eu só melhoro ela e foda-se, não? Tipo... O que eu posso fazer é... Posso colocar... Isso aqui. Posso colocar isso aqui. Que aumenta a minha chance de crítico. Aumenta a minha chance de crítico. Posso farmar outra Panther Claw para aumentar ainda mais a minha chance de crítico. Cara, eu vou... Na moral. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar farmar mais uma Panther Claw. Mas antes eu vou... Temos uma coisa da Raven. Temos uma coisa da Raven. Que não... Tudo aqui na minha casa tem. Temos. Ok, vamos fazer. Eu tenho que plantar as coisas também hoje, senão eu vou perder o dia. Com licença. Gaius queria que eu encontrasse com você. Claro. Então, onde está ele? Dormindo lá em cima. Ele ficou doente, ele diz. Ah, me desculpe escutar isso. Então, o que precisa que eu faça? Ah, isso é louco. Me traga mais desse, eu não posso deixar a loja. Uma caveira, entendido. Bem, a gente aproveita e farma, né? A panter. Ah, na verdade. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui. Deixa eu dar um pato disso aqui. Por quê? Eu também. Deixa eu ver aqui, porque aqui liberou espaço, né? Liberou três. Tá, vamos guardar o Hardhorn. Você e... Cuidado! Se fizer isso, libera mais um. Se fizer isso, não libera mais um. Tudo bem. Isso aqui eu vou dar de presente para a Karina. Isso aqui eu vou dar de presente para a Raven. Eu tenho o Little Crystal aqui. Ah, você eu vou vender. Você eu vou vender. Você eu vou segurar por enquanto. Ah, meu. Eu tenho espaço para caralho. Ok, eu achei que eu não tinha. Eu achei que eu estava quase full. Não estou. Tenho espaço por bosta. Mas é, vamos vender já esses itens também. Aproveitar. E daí tem chance deles aparecerem... Com a Sakuya. Hammer piece. Giant gloves. Giant nail. Ah, os outros dois são presentes. Então, whatever. Vamos lá, então. Caveira, caveira, caveira. A gente consegue ela... Onde a gente farma Panther também, né? Então, não é de tudo ruim. Quando tiver uma no chão, não digo nada. Não, não é de tudo ruim. Vamos lá. Pega o Cloth. Pega o Cloth. Vamos pegar isso aqui também, que pode ser útil. Ok, panther claw É tá, conseguimos uma panther claw Nesse caso Nesse caso, vamos aqui que é Mais rápido Ok, f***, conseguimos Ok Não sei porque eu entrei aqui É a caveira que pediu, não é? Suas mãos estão tremendo Você tá doente? Você tá com medo? Ah, certo Ok, me deixa ajudar Eu farei as partes que envolvem a caveira Você pode lidar com o resto? Vamos começar Obrigado Obrigada Claro Aí vamos, tudo pronto? Uhum Ah Hmm Braven O que? Podemos Podemos fazer isso de novo alguma hora? Isso não é minha decisão Isso significa Que soneca Chegou em paca foda Ah Ah, hey Mika Oi, desculpa me intrometer Antes de vocês, estão mais vermelhos Isso que tomates Espero que não tenham pegado Meu resfriado Ah, não Eu acho que estamos bem Enquanto não estiverem doentes Ei, isso é um Art of Attack Você fez isso, Mika? Não, eu somente ajudei Isso é tudo Mais do que ajudou Ah, entendi Então, vocês ambos fizeram para mim Hã? Obrigado Agora que eu estava com pressa para ele Entretanto, não que eu estivesse com pressa Hã? Espera um minuto Você disse que estava com pressa Por isso que me disse para pegar Mika Estava com pressa para começar ele Claro Então eu imaginei que eu teria Mika Me pegar algum remédio para... Esfriado Ah O que? Eu não mencionei essa parte? Ah, não há dúvida Que eu estive esperando pelo remédio o dia inteiro Então esse pedido... Yep Raven se enganou Ah, bem Tudo está bem quando acaba bem, não é? Aqui está, Mika Um pouco para os seus problemas Mas Está ok Pegue De qualquer maneira Obrigado Me deixe saber se o Super Zard me ajuda de novo Deixarei saber se o Super Zard só ajuda de novo Ah, f*** Obrigado Ok, já vamos dar aqui o presente dela Ok, vamos pegar aqui Já passaram para Karina Ela está lá embaixo na praia Olá, você está lá embaixo Obrigado Obrigado Olá 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 Oi Oi Olá Olá Oi Olá Vamos vir aqui Ah Ah Tá Vamos lá Ah rune factory factory 3 field field space não vou ter que comprar né vou ter que contar na verdade que vão ver a 369 12 15 18 por 369 tá a calculadora 18 vezes por 9 vezes 2 menos sete eu preciso de 297 eu não lembrava não anotei em lugar nenhum tá ligado então tá 297 eu tenho 61 então menos 61 236 ok eu facilmente tenho esse dinheiro e aí e aí ah não tem mais espaço vamos fazer o seguinte vamos vim aqui rapidão vamos aqui e vamos correr lá comprar mais dois e aí não não vem falar não for sale spring selection e aí como assim eu uso a tapa só que faltou só tava com medo que tivesse bugado ela tá vamos lá então agora começa a parte divertida bem que eu posso deixar isso para fazer depois né vamos só gastar aqui um slot e vamos farmar o tanuki eu não vou para 200 mil porque eu comprei sementes mas matando o tanuki se eu dropar a arma que o item na verdade até se eu não dropar eu acho que eu só vou fazer o boss que eu já não tenho life steal mesmo então whatever né easy 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 o o ele dropou carry o dom tudo bem é bom pra caralho ainda pra 1700 HP é vamos de vamos de foda-se vamos de boss vai nível 1 mesmo eu acho que eu não vou precisar de nada pera eu tenho tem de cura nenhum tá a gente salva a gente salva antes não tem problema mas eu acho que do jeito que a gente tá é pra ser um easy boss hein mano vamos de cura acho que não tem nada temos um pouco de bread vamos comer vamos começar vamos salvar vamos salvar aqui vamos salvar aqui Ah, não, vou nascer mesmo. Depois eu tenho magia de cura. 70 e pouquinhos de dano. Tá aqui? O que eu estou? Agora eu vou ficar bravo. O que eu estou? Os três! Eu fui capaz de derrotá-lo. Melhor encontrar a curuna e deixar ela saber o que aconteceu. Tá, Dragon Bones eu com certeza quero. Vamos colocar ele no lugar de... Que? Porn? Ah, vamos jogar você fora. E o Fisch Fossil vamos colocar no lugar da Silk of Whatever. Tá aqui não abriu. Vamos falar com a curuna, rapidão. Sim, eu sou o seu herói. Mika! Você está bem? Não está machucado, né? Não, eu estou bem. Graças aos deuses, você está bem? Me desculpe, eu me preocupei tanto. Eu preocupei você tanto. Me desculpe que eu preocupei tanto você. Ei, nada mal, Mika! Ainda assim. Por que de repente a minha mente atacou a nós do nada? Ei, curuna, eu acho que eu sei. Você foi coletar a Cactus Flower recentemente? Ah, é interessante perguntar. Eu pedi para a Mika pegá-la para mim. Por quê? O monstro que atacou, ele é parcial para a Cactus Flower. É por isso. Eu suspeito que deve ter alguma conexão do porquê ele entrou em Berserk. Então, um Ancient Bomb. Eu pensei que esse tipo morreu há muito tempo atrás. Em pensar que ainda haviam sobreviventes. E que nós encontramos um. Eu deixarei... Eu deixei algo verdadeiramente arrependível acontecer hoje. Na verdade, está acontecendo já for umas duas semanas, né? Mas... Me desculpe, incomodado, causar tanto problema por você, Mika. Não, está ok. Ah, e por favor, não esqueça de levar a Cactus Flower para mim. Depois eu aprecio. Eu irei. Vulgo agora. Então, melhor não estar durando. Aqui, isso é para ambos deles. Muito obrigado pela ajuda. Ah, e por favor, me deixe desculpar por arrastar você nessa comoção antes. Está ok. Não é como se você planejou para isso acontecer. Aqui, tome isso como um toque de minha gratidão. Muito obrigado. Ah, antes que eu esqueça... Há um lugar em comum atrás do Settlement. Não... Ele não era tão estranho por muito tempo, mas assim que você nos visitou, uma orbe estranha apareceu lá. Ninguém sabe como ela chegou lá ou porque ninguém pode tocá-la também. Estranho, não diria? Uma orbe, huh? Coruna, se importa se eu dar uma olhada? Nem um pouco. Tenho a certeza de abrir os portões para você. Investiga a sua vontade. Obrigado. Um, yep. Sett. Tá, vamos fazer aqui a parte da história. Aí está ela. Em pensar que havia outra orbe aqui. Coruna disse que a orbe apareceria. Apareceu logo depois de eu chegar até o acampamento. Pergunto. Obrigado por tudo que fez, Mika. Não pode ser fácil ser o protetor da cidade. Não mencione. Tudo no dia de trabalho para manter a todos seguros. Mika, você tem que ajudar. Não há mais ninguém que possamos pedir? Claro, claro. Estou indo. Uhul. Sabíamos que podíamos contar com você. Fiz um ótimo trabalho. Todos podemos viver aqui tranquilos, sabendo que você está aqui. Sabendo que temos um incrível protetor da paz. Pode apostar para proteger a cidade, meu dever. Eu estou feliz em fazê-lo. Agora que eu me lembro, meu verdadeiro nome é Mika. Eu pensei que era somente um nome aleatório que eu pensei na hora. Pensar que o meu verdadeiro nome era esse. Incrível. E guarda da cidade, hã? Eu tenho um sentimento vago de que eu estava protegendo alguém. A cidade? Os residentes? Exatamente que... Que tipo de cidade, de protetor de cidade eu era? Não adianta. Eu não consigo me lembrar. Deveria procurar pela próxima orbe. Aquela que irá me levar, trazer de volta algumas memórias. Não. Tá, feito isso. Perfeito. Agora... Agora nos... É... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar o vídeo por aqui. Mika, Mika, aqui por um segundo. Ah, ela vai falar do Don, né? O que foi? Eu tinha vários lanches que fiz para os meus clientes, mas eu passei um pouco demais e acabei fazendo muitos. Eu não gosto de desperdiçar comida, então eu imaginei que eu pudesse te dar os extras. Está interessado? Sério? Não se importa? Nem um pouco. Você está me fazendo um favor. Pare no meu lugar mais tarde, ok? E não astrague o seu apetite. Claro. Ótimo. Te vejo então. Eu vou estar parando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo aí, deixa aí aquele gostei, aquele favorito para te ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou para poder estar aí me olhando para os próximos. E se inscreva no canal para estar dando aquela força para mim e estar recebendo as atualizações na sua timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal, então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou, fui.